Fala rapaziada do Youtube, tudo GGzass com vocês? É isso aí galera, quem é vivo sempre aparece né? E no vídeo de hoje eu venho apresentar pra vocês esse trabalho que eu fiz para o Márcio né? Esse sistema aqui é um sistema personalizado, a qual ele mandou aqui pra casa um HD de 14 teras Aliás, um ótimo HD galera, pra quem quer comprar um HD parrudo pra fazer um sistema ou até mesmo guardar seus dados Recomendo sempre a marca CiaGate, e se for modelo externo, essa daí é muito top, beleza? Então vamos se ater aqui ao projeto do Márcio né? Então o projeto do Márcio foi feito da seguinte forma, foi adicionado todas as plataformas de console e arcade dentro do HD dele, beleza? Então só não tem os jogos de PC Games 2.0 e alguns poucos jogos de PC 1.0 Porém, todo o acervo que se diz a console e arcade estão adicionados, beleza? Então, Sega Saturno 200 jogos, Dreamcast 450 jogos, PSP 600 jogos, temos também o Play 1 com 1200 jogos, certo? Então ele pediu pra que fosse adicionado aí o Final Fantasy Tactics né? Foi adicionado também, também foi adicionado um jogo de PC que ele pediu Que é o jogo do Metal Slug Tactics né? Que chegou aí, lançamento há pouco tempo, beleza? Então foi adicionado também, como é muito jogo, não dá pra mostrar todos os jogos, mas foi adicionado, beleza? Então temos aqui o PS1, só jogos arcades, não, só jogos japoneses, perdão Temos também o PS2 né? Com 1500 jogos de PS2, galera, é muita coisa cara, é muito jogo mesmo viu? E eu tento sempre selecionar os melhores né? Pra não ficar aqueles jogos mais chatos né? Como jogos de corrida de cavalo, jogos de quiz, cassino Então eu tento sempre colocar os melhores jogos Vamos colocar agora o queridinho, o PS3 com 390 jogos Recentemente eu fiz uma atualização nele, não recentemente, alguns dias atrás e ficou aí com 390 jogos Lembrando novamente, é o meu acervo completo, ok? Temos também o PS3 Minis, que tudo é a mesma coisa, porém aqui ele contém 200 jogos E qual que é a diferença? A diferença é porque esses são os jogos mais simples, entre aspas, beleza? Mas tudo é PS3 Temos também aí o PS Vita né? Com um pacotezinho de 25 jogos, ok? Temos o Xbox clássico né? O primeiro Xbox, aquele quadradão com 240 jogos galera, é muita coisa hein? Olha o Counter Strike aí ó, show de bola hein? E também, galera, gosta muito que é o Xbox 360 Com um total aí de 155 jogos Tem muito jogo bacana aqui galera, muito jogo bacana mesmo Temos aí o Xbox Live Arcade com 150 jogos Porém galera, é a mesma coisa, beleza? Tudo é Xbox 360, porém aqui são esses jogos mais arcades né? Então pra ficar mais organizado eu faço essa separação Temos também aí o Nintendo Gamecube com um total aí de 505 jogos de Nintendo Gamecube Show de bola, pra quem tem criança tem muito joguinho bacana aqui Temos também o Nintendo Wii U, na verdade não Wii U O Wii U já a gente chega lá, certo? Então ficou aí com 500 jogos A plataforma do Nintendo Wii cara, show de bola hein? Pra quem tem criança também tem muito joguinho bacana, certo? Nintendo Wii U L, Nintendo Wii U Com um total aí de 100 jogos na plataforma do Nintendo Wii U galera É também muita coisa hein? Temos aí o Nintendo Switch né? Com um total aí de 120 jogos para Nintendo Switch galera Tem muito jogo massa cara, muito jogo massa aqui mesmo, certo? Temos também o Switch Lite que também é Nintendo Switch ok? 180 jogos Porém é o Nintendo Switch Lite Esses jogos mais simplesinhos, seguindo aquele mesmo padrão do PS3 Mini Que a gente faz a separação e a organização, ok? Temos uma coletaria de Guitar Hero né? Com um total aí de 200, de 100 jogos né? São esses jogos modificados do Guitar Hero galera, certo? Temos também uma coletaria de jogo de futebol de PS2 Assim como do Guitar Hero também de PS2 Pra ficar melhor organizado a gente criou essa plataforma aí Só de jogo de futebol As vezes chega um parceiro seu, você quer jogar com ele no futebolzinho Vem até a plataforma aqui E tem vários jogos de PS2 aqui De futebol de PS2, 70 ao total Temos também um de basquete Que são 55 jogos de seleção de PS2 Só jogo de basquete, beleza? Temos aí o PC Games normal né? Que é o PC Games da versão de 1TB Temos também o PC Games 1.0 A qual ele pediu que fosse completado o HD Então caso sobrasse espaço Colocar jogos do PC Games 1.0 Então foi colocado, ficou em um total de 46 jogos Certo? Entre eles o jogo que ele pediu Que é o Metal Slug Tactics né? Ele pediu outros jogos também que estão no Play 1 Certo? Ó, Metal Slug Tactics Coloquei esse jogo aí, é recente esse jogo Aí seguimos aqui Chama o PC OpenBall Mugen Big Fish PopCap Certo? E aqui a gente segue as plataformas clássicas Zinc, Neo Geo É, esse Hiper Neo Geo 64 Então tem algumas plataformas até novas aqui Data East também é uma plataforma nova Eu não sei se eu já mostrei em vídeo Mas eu estou fazendo algumas atualizações no sistema né? Então ele já vai atualizar Beleza? Naome 1, Naome 2 Terms Wave Certo? Nintendo É, Nintendo não Nesca X Live No Nesca X Live Eu já adicionei também alguns jogos aqui Entre eles aqui ó O KOF 16 Beleza? Esse jogo aqui também ó Ele é um jogo novo Ok? Então foi adicionado aí Se eu não me engano foi dois ou foi três jogos novos Nessa plataforma Aqui tem o Street Fighter V Tem também um Tecnoparrote né? Com um total aí de 54 jogos Certo? Então essa Esse sistema aqui foi feito para o Márcio cara E ficou sensacional Ele pediu pra mim adicionar alguns jogos Eu vou ver se eu acho aqui Foi adicionado É porque é muita coisa Pode ser que eu não ache Mas deixa eu ver aqui se eu acho Márcio Lá no finalzinho Só de Play 1 aqui É 1200 jogos cara É muita coisa Eu sei que o jogo que ele pediu tá por aqui Agora eu não lembro de cabeça Eu sei que começa com a letra W né? Lembrando que o sistema ele tá com um tema Que mostra a capa e o vídeo Aí pra você às vezes achar um jogo Fica um pouco complexo Dá certo E tem o tema também que mostra só a lista Beleza? Tirar a capa mostra a lista E tem tema também que mostra os dois Beleza? Aí eu decidi colocar essa daqui Pra ficar melhor Ok? Mas tá aqui ó Os jogos É muita coisa O jogo que ele pediu está aqui Agora pra achar galera É muito jogo viu cara? É muito jogo mesmo Acho que foi esse daqui Que ele pediu ó Algum desses jogos aqui Ele pediu Agora realmente Eu não lembro de cabeça o nome Ou foi esse aqui ó Certo? Se foi esse aqui Ele tá traduzido Márcio ó Jogo traduzido Jogos do Play 1 Do Play 2 Que tem tradução Ele tem Ele tem aquela Tá vendo aquele iconezinho ali ó? Significa que o jogo é traduzido Beleza? Ó Outro jogo traduzido Então quando você for Ver essa Esse iconezinho na capa É porque o jogo é traduzido Outro jogo traduzido ó Ok? Então ficou sensacional Espero que tu goste Márcio Caso alguém queira fazer aí Um projeto personalizado Estamos em promoção Beleza? Projetinho personalizado Tem um detalhe galera Eu só consigo fazer O cliente me mandando um HD Projetos muito grandes Desse porte Cara eu não consigo enviar Via download O cliente ele me manda um HD Eu faço o projeto Dependendo do tamanho do projeto Demora um pouquinho 4, 5 dias Certo? Projetos menores 2 dias Mas o importante é ficar bem feito Beleza? Então é isso Deixem nos comentários aí galera Opiniões de novos vídeos Viu? Eu não estou fazendo vídeo Porque realmente Eu estou sem criatividade Mas coloquem Tiago faz um vídeo assim Faz um vídeo assado Beleza? Que eu faço Ok galera? Muito obrigado Por achar o vídeo até aqui Valeu Fui 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 Obrigado.